Parabéns pra você que chegou até aqui e tá assistindo esse vídeo. Isso significa que você se importa com a sua saúde e com o seu bem-estar. Se importa com a saúde e com o bem-estar da sua família. E sabe que esses medicamentos sintéticos que são tão comumente usados são vilões pra nossa saúde com todos os efeitos colaterais que eles podem trazer pra gente no longo prazo. Você merece ter esses três ebooks na sua casa. Porque com esses guias que eu fiz, colocando ali minha capacidade didática pra passar pra você de forma simples, descomplicada, facilitada aquilo que eu utilizei aqui na minha casa pra me livrar de tantos desconfortos. O primeiro é o guia estendido sobre aromaterapia e óleos essenciais. Olha quanta coisa incrível você vai encontrar dentro dele. Depois de uma breve introdução, você vai aprender o que são os óleos essenciais, vai aprender sobre a qualidade dos óleos, as formas de uso, o que é um óleo vegetal, qual é a diferença, o que é e qual que você pode usar. As propriedades efetivamente terapêuticas dos óleos essenciais e também dos vegetais. E a gente vai passar rapidamente por um capítulo falando sobre como eventualmente trabalhar com aromaterapia. Claro que eu trago contraindicações e muitas receitinhas. Você pode ter certeza absoluta de que aqui nesse guia você vai ter muita informação incluindo dicas de seguranças. Você vai poder saber uma série de óleos essenciais, como é que você vai usar, como é que você vai implantar isso na sua casa pra que você tenha aí efetivamente os benefícios dos óleos essenciais pairando pelo bem-estar físico e emocional da sua família. Já o segundo é o guia definitivo pra você cuidar da rinite e de outras questões respiratórias que eventualmente existam pra você e pra sua família. Nele eu conto, tintim por tintim, o que eu fiz aqui na minha casa pra me livrar da minha rinite, ajudar minha filha a largar a bombinha dela e várias outras coisas que de repente podem estar aí com você ou do seu lado, mas com ele você vai saber o que fazer. Dá só uma olhadinha nele. Ele é o meu xodó. Eu fiz ele com muito carinho porque realmente foi transformador usar os óleos essenciais pras minhas questões alérgicas e respiratórias e da minha filha também. Eu vou trazer pra você, pra você poder entender qual é a origem das questões respiratórias, quais são os vilões do nosso cotidiano, poxa, será que realmente a cortina, o tapete, o ursinho de pelúcia é um vilão, quais os impactos negativos de a gente não tratar as questões respiratórias na nossa vida. Às vezes a gente se acostuma, mas a gente não deve se acostumar porque realmente a nossa produtividade, nossa qualidade de vida cai e a gente acaba se acostumando com isso, mas pode ser muito melhor. Qual o risco do uso prolongado de medicamentos sintéticos, como que eu tratei então as questões respiratórias na minha casa e como que a aromaterapia pode ajudar de forma ainda mais ampla a sua vida. Depois a gente fecha com os próximos passos e é claro que eu aproveito pra me apresentar pra você, né? Então a gente tem aqui pra entender que as questões respiratórias, os vilões da nossa casa, claro que ele é sempre muito recheado de receitinhas e eu trago aqui alguns óleos essenciais pra você poder conhecer e você já sair daqui aplicando na sua casa e ter o benefício que eu consegui ter dentro da minha casa, comigo e com a minha família. E o terceiro, mas não menos importante, é o cabelo de diva. E eu fiz esse guia especificamente pra atender as pessoas que depois do Covid, depois dessas gripes loucas que apareceram por aí, depois de toda a tensão que a gente tem passado nos últimos anos, o Brasil como o segundo país mais ansioso do mundo, isso se reflete aonde? Queda de cabelo, cabelos que não crescem, cabelos que quebram, que estão fortalecidos, porque quando o nosso corpo precisa de energia pra cuidar dele e colocar ele de pé, falta energia pras nossas unhas, falta energia pro nosso cabelo e é claro que isso abala a nossa autoestima. Então nesse book, cabelos de diva, você vai encontrar respostas naturais pra essas questões. Dá só uma olhadinha. No guia definitivo pra você ter cabelo de diva, a gente vai pra além de simplesmente os fios. Eu quero que você realmente descubra como melhorar a saúde do seu cabelo utilizando ingredientes naturais e óleos essenciais, mas eu quero que você se sinta plena e feliz pra que a sua beleza que tá dentro seja refletida também fora de você. A gente vem pra uma introdução, eu falo sobre produtos naturais, claro que eu dou várias receitinhas, então eu te explico um pouco mais do que a aromaterapia pode fazer sobre a sua beleza interior, sobre questões que afetam a nossa beleza exterior e vamos pros próximos passos e eu fecho, claro, falando um pouquinho de mim. E como eu posso te ajudar ainda mais. Na introdução a gente conhece o sistema tegumentar, fala dos problemas mais comuns, em produtos naturais a gente vai falando do que que pode acontecer com o seu cabelo, eu dou muitas receitinhas, a gente passa por aromaterapia, como eu disse pra você, pra que você tenha um conhecimento um pouquinho mais amplo de qual uma aromaterapia pode ajudar você na sua vida e eu fico esperando você pra gente poder continuar essa jornada juntas. Beijo e até lá! E é por isso que você merece ter esses três guias na sua casa, pra que você possa aplicar definitivamente ferramentas naturais que vão te ajudar em dezenas de questões do dia a dia que podem estar afetando mais ou menos você ou algum ente querido seu, ou quem sabe até algum amigo. Então, e é por isso que você merece ter esses três guias na sua casa. Então, você já sabe o que você tem que fazer. Simplesmente preenche os seus dados e a forma de pagamento, você tá numa plataforma segura, que é a plataforma da Hotmart, a maior plataforma de infoprodutos do Brasil e você tem toda essa plataforma aqui pra garantir a segurança dos seus dados e da forma de pagamento e do acesso depois ao seu conteúdo. Não espera nem mais um segundo. Preenche seus dados pessoais, a forma de pagamento, vai pra finalizar e você já já vai recebendo o seu e-mail a confirmação assim que o pagamento for processado e você vai poder entrar com o seu e-mail e a sua senha na plataforma da Hotmart pra baixar esses três guias que com certeza tem o potencial de transformar muito a sua vida e a vida de pessoas que estão ao seu redor. Parabéns por ter chegado até aqui. Beijo. Tive de lá.